A gente está com o doutor Velaldo, que é a presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara. Doutor Velaldo, ultimamente o senhor anda meio assim, quiássico com o governo, com as questões das pendências que existem na área da saúde. Eu gostaria, nós gostaríamos de ouvi-lo, até para os internautas do Divinil, o que está verdadeiramente acontecendo em vários postos de saúde, na UPA. O senhor poderia traçar um panorama rapidamente? Pois é, Divinil nos procurou para que a gente possa informar o que está acontecendo, com algumas discrepâncias que estão acontecendo entre eu, que na verdade estou na base do governo, e algumas coisas questionadas por mim na tribuna. O que tem acontecido? O primeiro fato, o gabinete da gente, como a gente é da saúde, é um gabinete que é procurado constantemente, seja por demanda de saúde, seja por demanda de corte de árvore, seja por demanda de calçamento, de qualquer forma o gabinete é muito procurado. E o que eu tenho feito? Recebo todo mundo, na medida do possível, faça o ofício no qual é o normal do protocolo da casa, e encaminho a prefeitura. Até a breve data, todos os protocolos que eu fiz, seja de corte de árvore, melhoramento do posto de saúde, construção inacabada do posto de saúde, nada foi me dado retorno. Então, o que vai acontecendo? Mesmo a gente sendo na base, e eu já expliquei isso, ali na tribuna, tanto de vinil, os barcosos, a mídia de vinópolis, mesmo eu estando na base, não significa que eu agate tudo que vem da prefeitura. Eu estou na base, mas eu estou do lado do povo, eu vejo no posto de saúde, vou te dar um exemplo, o Tietê, tem dois anos que a obra está lá e o marco está sobressaindo o posto de Tietê. Eu já chamei o secretário de saúde, ele não entendeu, a respeito da demanda, do que foi feito, 770 mil reais. A outra explicação que eu tive, foi que esse 770 mil reais, ele foi dado para um outro evento que necessitava da saúde, foi das internações de CTI. Tudo bem, mas é agora, aquela obra está lá, ela vai perder? Aonde é que nós vamos parar? Outro exemplo que eu te dou, há pouco tempo teve uma paciente no pronto-socorro, que precisava de uma cirurgia ortopédica, está lá ainda, é uma senhora de quase 90 anos, está lá na enfermaria, sim, precisando de um tempo. Há uma semana, quieta, da própria altura, está uma semana no pronto-socorro, necessitando de uma vaga de cirurgia de prótese fêmea, de cabeça fêmea. Eu estive lá hoje, fui lá hoje, a senhorinha já está em madrecita, caquética e há quase uma semana internada no pronto-socorro, esperando uma cirurgia ortopédica. Todo mundo é atrás de mim, e aí Delano, o que a gente faz? A gente manda demanda para a secretaria, a gente pede ao pessoal da vaga para poder ajudar a gente, por ser senhora, por estar na saúde e outra coisa. Próximo, a senhora idosa é causa de morte, e a gente não é atendido. Então, mesmo com as demandas da gente que não são atendidas, e eu estando na base, isso aí, gente, eu estou do lado do povo. Eu estou à disposição das pessoas, mas eu não estou sendo atendido. E isso eu vou fazer e vou falar todo dia na tribuna. Eu comecei há duas semanas, passei para hoje, hoje, vou assistindo o Pará, está aí na... O Árvore está aí nos assistindo. Eu fui pessoalmente, entreguei duas demandas da cabina da Vila Belo Horizonte. Os marcos estão ultrapassando as casas da Vila Belo Horizonte. Ele me falou que vai pessoalmente ver se arruma essa demanda. O que está acontecendo? Mesmo a gente saindo de base, a gente não está sendo atendida. Então, fica aqui o meu desabato, e eu vou continuar fazendo. E falei na tribuna, que agora eu vou fazer duas coisas. Eu vou mandar um ofício para a pessoa que requisitar o problema, e vou mandar um ofício para o secretário da pasta do problema. Para quê? Para que a pessoa saiba que o vereador está mandando o pedido para aquela secretaria, e está mandando para a pessoa que necessita o entendimento também. Doutor, continuando, com relação à UPA da Ponte Funda, como é que está a situação? A UPA da Ponte Funda, de Minilson, é o seguinte. Vocês estão vendo que é uma obra excelente, parada e incontlusiva. Já sentei com o Darte, perguntei o que vai ser feito. Segundo o secretário da UPA, vai abrir uma licitação. Não sei dizer para vocês que não foi passada a informação de licitação. E eu estou para dizer para vocês o seguinte. Mesmo eu sendo hoje o único médico aqui da Câmara, o único com responsabilidade na parte de saúde, porque sou presidente da saúde, eu nunca fui convidado para nenhuma reunião aonde sentava a cúpula da saúde do município. Então, eu não me sinto responsável, já que eu não sou convidado, fora nenhuma, para nenhuma reunião que se estabeleça a melhora da saúde de Vinópolis, em te responder. Então, eu fico pensando. Se você me faz uma pergunta, eu, presidente da Comissão de Saúde, eu não sei te dar uma resposta, eu não sou convidado para a cúpula da saúde. E eu estou aí disponível, sendo a base do governo. Mais um desabafo. Estou prestes a atender a todo pedido da Prefeitura, mas eu não sou procurado. Eu já falei, não me procure quando o fogo estiver maior. Eu acho que se me procurarem agora, enquanto a gente pode apontar caminhos e soluções, eu estou disponível. Agora, eu não sei se eu vou poder ajudar quando a coisa complicar ainda mais.